Fala galerinha, tudo beleza? Beleza! O assunto de hoje é a rúcula, a rúcula E seus benefícios durante a gestação Tanto pra mamãe, tanto pro feto Ela é rica em ácido fólico, vitamina B9 Calma, calma Tá bem grandinho, pronto Aí já vai nossa saladinha do almoço de hoje Olha aí que beleza Pô, essa daqui tá bonita Ó, rica em vitamina K Rúcula Pampam fala galerinha do farmácia no quintal Tudo bem com vocês Rúcula, é boa na gravidez A rúcula é rica em ácido fólico Um composto de extrema importância na gestação Também chamada vitamina B9 Este nutriente participa da formação da medula espinhal E do cérebro do bebê Além de ter papel fundamental na redução do risco de malformações fetais Sem esquecer que o ácido fólico É importante para o bom funcionamento do sistema nervoso e imunológico e facilita os processos de cicatrização da pele, ela também conta com ômega 3, gordura que atua como protetor do coração, pois favorece a diminuição do LDL, mau colesterol, e aumento do HDL, bom colesterol, sem esquecer que atua no sistema nervoso e da visão e tem ação anti-inflamatória. Segundo alguns estudos, como o apresentado no Old Journal, a rúcula é uma hortaliça que pode levar diversos benefícios ao organismo. Isso porque ela é rica em proteínas, vitaminas A e C e sais minerais, principalmente, o cálcio e o ferro. Como a rúcula é fonte de fitoquímicos, é considerada um alimento potencialmente destoxificante, detox, além de ser rica em fibras e fonte de compostos de enxofrados que destroem substâncias com potencial carcinogênico off gastroenterology. Mostram que a rúcula é eficaz no combate de problemas estomacais, devido à capacidade de diminuir a secreção ácida, que leva a gastrite e a úlcera. Rúcula estimula ainda a produção da bile pelo fígado. Quem tem pressão alta pode comer rúcula. A rúcula contém grandes quantidades de nitratos e potássio, que são substâncias que ajudam a aumentar o relaxamento dos vasos sanguíneos, permitindo que o sangue circule com mais facilidade, ajudando a diminuir a pressão arterial, o que pode ser muito útil para pessoas que têm pressão alta. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se, afinal Farmácia no Quintal é um canal legal, ou não é, brother. Farmácia no Quintal é um canal legal ou não é?